Imagina, imagina, trabalhador, trabalhadora, você recebendo quatro abonos salariais de uma vez. R$1.320 mais R$1.320 mais R$1.320 mais R$1.320. Quanto dá isso? Vamos ver aqui rapidinho? Fica comigo, fica comigo. Enquanto eu estou aqui tentando fazer um cálculo complexo, você vai se inscrevendo no canal, curtindo, comentando, compartilhando. Porque aqui, ó, cidadania na velha, meu amigo, minha amiga, querida, amada. Olha só, deixa eu fazer as contas aqui. R$1.320 vezes 4 igual a R$5.280. Sim, esse é o valor que esse canal aqui ajudou a uma trabalhadora a botar no bolso. Sozinha, sem pagar honorário, sem pagar comissão, sem pagar, sem comprar cursinho. Sozinha. E é isso que eu quero te mostrar. Eu quero te ensinar como fazer isso daí. Belezinha? Se você ainda não é inscrito no canal, o que você está esperando? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Fica aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia e pau na máquina. Olha só esse depoimento. Olha só. Giovanni, minha filha fez o jus postulante para mim. Eu, graças a Deus, e a você não, querida. A Deus mesmo e a senhora, viu? Recebi, recebi 2021, 2020, 2019, 2018. Opa, peraí, peraí, peraí. O quê? Você fez jus postulante e recebeu 18, 19, 20, 21? É, e vai receber 2022. Eu vou te mostrar aqui. Fica comigo. Fica comigo. Olha só. Fica comigo. Serei eternamente grato a você. Por isso, esse dinheiro para a honra e glória do Senhor Jesus veio no momento em que a minha família mais... Eu e minha família mais precisávamos. Deus te colocou no meu caminho. Assim, de repente, eu fuçando o YouTube. E que Deus esteja sempre com as mãos estendidas sobre vocês. Oh, família! Vamos lá. E... Ah, 2001, né? Em diante, eu não recebia o meu PASEP. Mas, Giovanni, gratidão por tudo. É isso. Isso aqui é senso de dever cumprido. Esse é o objetivo desse canal. Gerar dignidade. Botar 5 mil no teu bolso. 5.280. Se não receber, vai receber. É essa, gente. É essa a minha missão. É isso que eu faço aqui. É esse o meu legado. É isso que eu quero te deixar. Eu não te peço para comprar meus cursos. Eu não tenho nem curso. Eu não te peço para votar em mim. Eu te peço para se engajar no canal. Compartilhar. Para a gente impactar vidas. E colocar dinheiro no seu bolso. Cidadã em cidadã. Giovanni, o que é isso daí? PIS PASEP. No caso dela, é PASEP. Se você trabalhou recebendo... Olha só. Se você trabalhou no ano anterior. Recebendo até dois salários mínimos. Tem cinco anos de inscrição no PIS PASEP. Tem direito a receber o abono salarial. Que é o valor. Que você tem direito a receber um salário mínimo do ano atual que você recebe. Foi isso que ela recebeu. Dos 2018, 2019, 2021. Giovanni, como é que você fez essa mágica? Isso não é mágica. Isso é cidadania. Isso é respeito. É respeito. É bom demais. É isso que eu quero, meu Deus do céu. É isso, meu Deus do céu. É isso que eu quero para você. Dignidade e dinheiro no seu bolso. E olha. Você não pagou nada por isso. Vamos lá. Para você entender como funciona isso. Se você não recebeu abono salarial de 2017 até 2021, eu vou deixar... Perdão, gente. Ainda estou um pouco resfriado. Eu vou deixar essa petição aqui. Giovanni, eu abro o link e não consigo editar. Você não vai conseguir editar aqui. Porque se você digitar qualquer coisa aqui, vai aparecer para todo mundo. Você vai baixar esse documento para o seu celular ou para o seu computador. Também você vai poder pegar lá no grupo do Telegram. Tá? Se você ainda não recebeu o ano base 2022, sim. O 2021, Bolsonaro deu calote. 2022, Lula está dando calote. Caloteiros. Caloteiros dos infernos. Caloteiros. Eu estou aqui por você. Não vou ficar aqui passando pano para político nenhum. Porque nenhum deles merece teu respeito. E tenho dito. Ano base 2022 está aqui. Está aqui. Prontinho. Vai baixar. Vai pegar lá no grupo do Telegram. Vai preencher. Giovanni, preenchi. O que eu vou precisar de documento? Olha. Está tudo aqui, gente. Acabou de preencher. Olha só. Deixa eu te mostrar. Tudo fácil isso aqui. E tem vídeos nossos aí para você maratonar. Não tem declaração de residência? Você vai preencher isso daqui. Imprimir e assinar. Declaração de possuficiência. Você vai imprimir e assinar. Para dizer que você não tem condições de pagar custas, nem precisava. Porque isso aqui não tem custas. Mas é burocracia da justiça, do juiz postulante. Então, a gente coloca. Declaração de renúncia a valores que excede a 60 salários. Vamos lá. Se você receber os últimos quatro, igual a ela. 5.280. Vai dar mais que 60 salários? Não vai, gente. Você vai assinar, datar, nome completo e pronto. Isso aqui é para juntar sentenças favoráveis, dando ganhos de causa. Você vai ter acesso a isso tudo aqui de graça, sem te cobrar um centavo. Ano base 2022. Nós precisamos encorajar a cada trabalhador desse país a fazer isso daqui. Para a gente colocar o abono salarial em dia. E, Giovanni, como é que eu vou dar entrada? Você vai seguir o mesmo passo a passo. Olha só. Preencheu isso daqui? Salve em PDF. Assinado. Ou então salva a petição em PDF. E os documentos? Declaração de residência. Declaração de hipo. E renúncia de valores excedentes. Você vai imprimir, assinar e tirar foto. Documento pronto. Petição pronta. Documentos assinados. Tira. Printa a tela da sua carteira de trabalho digital. Dos anos que você está pedindo. Você não está pedindo ano base 2022? Você vai tirar. Printar a carteira de trabalho que você trabalhou ali ano base 2022. Você está no contrato de trabalho. E nos anos anteriores, a mesma coisa. Ok? Simples assim. Vai colocar ali. E, Giovanni, como é que eu dou entrada? Você vai seguir o mesmo passo a passo que tem aqui. Eu vou deixar aqui. Olha, eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado. O passo a passo. Para você. Vou deixar os dois links. Para você cobrar, igual nossa amiga aqui, receber 21, 18, 19, 20 e 21. Você. Vou deixar essa petição. E eu vou deixar a petição de 22. Vai receber ainda esse ano. Cada um fazendo sua parte. Cidadão sozinho não gera cidadania. Se nós todos fizermos, geraremos cidadania. E vou deixar no primeiro comentário fixado o link. Os links de cada TRF. TRF1, gente. Brasília, Bahia e uma parte ali do norte. Não é isso? Isso. TRF2. Rio de Janeiro e Espírito Santo. TRF3, gente. São Paulo e Mato Grosso do Sul. TRF4, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. TRF5, Nordeste lindo, maravilhoso. Beijo, meus amores. E TRF6, Minas Gerais. Só para você ter uma ideia. Olha só. Fala se você ainda está comigo aí. Olha só. Abri aqui o Google. Abri o Google. Vou colocar aqui TRF1 para vocês verem. Olha só. TRF1. Vou abrir TRF1. Página inicial. Olha só. Olha só. Aqui na página inicial. Olha aqui. Atermação online. Está vendo? Quase em cima da minha cabeça aí. Não é, gente? Aceitar. Quase em cima da minha cabeça. Sim, ali. Atermação online. Está aqui. Está vendo aqui? Está vendo? Vermelhinho. Vou clicar em atermação online. Cliquei em atermação online. Eu não vou para cá. Auxílio emergencial. Vou aqui. Aqui. Utilizar o serviço de atermação online. Clicar aqui. Cliquei. Estou na atermação online. Mora no exterior? Não. Indique aqui a unidade mais próxima da sua residência. Qual o estado que você mora? Você vai colocar, gente. Olha aqui. Todos os estados. Olha. Qual o estado que você mora? Assunto. Qual é o assunto, gente? Outros. O assunto é outros. Nome completo. Tudo que tiver com vermelhinho, estrelinha, é obrigatório, tá, gente? Pai, mãe. Gente, celular e WhatsApp é fundamental. Porque eles vão... E-mail também. Esses daqui, ó. São fundamentais, ó. Telefone fixo e profissão. Nem precisa colocar, ó. Telefone, celular, WhatsApp, e-mail. São fundamentais. Porque eles vão entrar em contato contigo pelo celular pra validar o seu cadastro e tudo mais. Seu endereço. O processo é contra quem, gente? União. Não é contra a empresa, Giovanni? Não, gente. Quem paga isso é a União. Lei 7998. É um benefício seu. O imposto tá recolhido lá. As contribuições estão recolhidas pra te pagar isso. Conte com o que você procura de justiça. Receber o meu abono salarial. Ano base 2022. Receber o meu abono salarial. 17, 18, 19, 20, 21. Só isso. Informe o que pretende. É a mesma coisa. Eu quero receber o meu abono salarial porque é um direito meu. Valor da causa. Quantos abonos salariais você tá pedindo? Arquivo, gente. Identidade. Coloca aqui. CPF. Aqui, ó. Anexar. Vai escolher o arquivo no seu celular ou no seu computador. CPF. A mesma coisa. Anexe comprovando de residência. Aqueles três. Você vai colocar aqueles três. Anexe outro arquivo. Que outro arquivo você vai juntar aqui, gente? A sua petição inicial. Junto com a sua identidade, gente. Você junta a sua, a cópia da, printada da sua carteira de trabalho. Giovanni, como é que eu posso juntar a minha cópia da identidade com o meu CPF e com a cópia da minha carteira de trabalho? Você vai fazer isso pelo I Love PDF. Vai ali no I Love PDF. Pode escrever aí no Google que você vai encontrar. Há pedido de urgência? Não. Você tem condições de pagar despesas? Não. Nem precisa. Você não precisa pagar. Não tem despesa nenhuma aqui, tá, gente? Você tem interesse conciliar? Sim. Renuncia valores excedentes? Sim. Devo comparecer à data da audiência? Sim. Devo comunicar? Tudo aqui, ó. Devo aceitar? Sim. Enviar. Pronto. Processo pronto, gente. Processo pronto. TRF2 é um pouco diferente. Eu te ensino aí no passo a passo para esse vídeo aqui não ficar muito longo. TRF3 é parecido com esse aqui. É. TRF4 é parecido com TRF2. Não. Olha só. TRF2, 3 e 4. Iguais. Procedimentos iguais. Igualzinho. Ao invés de você entrar com a revisão do FCTS, você vai fazer o passo a passo aí. Está tudo direitinho. Vai para a última parte, para a terceira parte do vídeo do passo a passo da revisão do FCTS, que a gente vai lá no site direitinho e te ensina isso. Só pegar o passo a passo do TRF. TRF5 por e-mail. Você vai mandar o e-mail e anexar. Te ensino tudo aí. TRF6 igualzinho a esse aqui. Gente, espero ter conseguido te ajudar. Tenha certeza. Te amo demais. Demais. A minha missão aqui é essa. É que, na sua vida, aconteça isso. Sabe? Giovanni, minha filha fez o justo postulante para mim. E eu, graças a Deus, recebi 21, 20, 19 e 28. Serei eternamente grata a você por isso. Esse dinheiro, por isso, esse dinheiro para a honra e glória do Senhor Jesus veio no momento em que eu e minha família mais precisavam. Deus te colocou no meu caminho. Assim, de repente, forçando o YouTube, que Deus esteja sempre com as mãos estendidas sobre você e sua família. Ah, em 2001, em diante, ela não recebeu o PASEP. Mas, Giovanni, mas, Giovanni, gratidão por tudo. Que Deus te abençoe, te guarde. Exerça a cidadania. Tenha coragem. Tenha coragem de colocar dinheiro no seu bolso. Se ame, se respeite. Estou aqui para te ajudar no que eu puder. No que eu puder, pode contar comigo. Olha, beijo grande. Tchau, valeu.